Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma coisa que vocês estavam me pedindo muito. Como vocês já viram no título, vou levar vocês junto comigo em um spa day um dia. Quase noite, na verdade, é quase noite por aqui. De alto cuidado, vou mostrar pra vocês toda a minha rotina com a pele, com o meu cabelo. Eu mudei muito os produtos que eu uso, tanto na minha pele, porque eu desenvolvi uma alergia à maquiagem. Enfim, mudei todo o meu skincare, tem funcionado muito pra mim. E também mudei total a minha rotina com meus cuidados com o cabelo, né? Agora eu estou de cabelão, vocês sabem. Coloquei mega hair, não, meu cabelo não cresceu do dia pra noite. Eu coloquei cabelo mesmo, tava com saudades de cabelão. Então, meus cuidados têm sido redobrados, tanto com a minha pele, com o meu corpo, com o meu cabelo. E vou trazer vocês junto comigo, então, pra mostrar um pouco dessa minha rotina. Pra motivar vocês também a terem esse momento, então, de autocuidado. Então, se você tá aí um pouco desmotivada, com autoestima baixa, sem nada pra fazer, ali no tédio. Vem junto comigo, vamos ter esse momento pra gente se amar mais, se cuidar mais, elevar nossa autoestima. E assim, gente, tô aqui muito transparente com vocês. Eu estou acabada. Meu cabelo está terrível, minha pele tá um nojo. Passei o fim de semana inteiro, indo num festival aqui perto da minha cidade, a Oktoberfest. Então, eu saí sexta, sábado, domingo. Então, hoje eu estou exausta, acabada. Então, eu tô precisando, de fato, desse momento de autocuidado pra renovar minhas energias e a minha dignidade também. Então, vou trazer vocês junto comigo nesse momento. Espero muito que vocês gostem. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Gente, tô feliz demais. Não deixem de se inscrever aqui e de deixar like no vídeo. E sem mais enrolações, vamos lá. Vou começar pelo banho, que eu tô precisando lavar esse cabelo aqui, que tá causando desespero já. Vamos nessa. Gente, antes de ir pro banho, eu vou mostrar rapidamente pra vocês os produtos que eu tenho usado, né, pra cuidar do meu cabelo. Então, de máscara capilar, quando eu faço hidratação no meu cabelo, que hoje com o Mega, né, eu lavo ele uma vez a cada dois, três dias. Eu gosto de fazer a manutenção mais com shampoo a seco e não lavar tanto pra não danificar o Mega, né. Mas quando eu lavo meu cabelo, eu gosto bastante dessa máscara da Lola, Dream Cream. Eu gosto muito dos produtos da Lola, gente, eu acho eles com preço acessível e resultados muito bons. A máscara tá quase no fim, eu quero, inclusive, depois dessa, testar alguma da Vela no lugar, que me falam que é muito boa. Então, eu quero testar também. E pra shampoo, gente, eu uso esse aqui da Pantene, bem neutro. Mas por quê? Nem justamente pelo shampoo, mas pelo que eu coloco dentro do shampoo, que potencializa super, que eu vou falar pra vocês agora. Que foi, assim, uma mudança de vida em relação ao meu cabelo. O meu amor por esse shampoo da Pantene não é nem por ele em si, mas é porque eu potencializo esse shampoo, gente, com óleos essenciais. Eu não abro mão por nada do meu shampoozinho com meus olhos. Eu coloco, gente, óleo de lavanda no shampoo, que eu não tenho palavras pra descrever a hidratação e o brilho que o óleo de lavanda dá. Isso aqui é maravilhoso, além do cheiro, que é incrível. Coloco também óleo de alecrim dentro do shampoo, que ele é um óleo maravilhoso pra quem tem queda de cabelo. Então isso aqui me ajudou demais, demais, demais a fortalecer meu fio também. E coloco óleo de melaleuca, que é maravilhoso pra limpeza do couro cabeludo. Então pra quem tem caspa, raiz olhosa. Então eu coloco 10 gotinhas de cada dentro do shampoo. Gente, nossa, isso que mudou meu cabelo de verdade. Vocês não têm noção. Tá quase acabando esse frasco, inclusive. Então pro banho é isso que eu uso. Mas hoje, gente, eu vou testar essa máscara aqui no lugar da Lola. Eu vou usar essa máscara aqui da Oceane, que eu ganhei de brinde, inclusive, num pedido que eu fiz. Que é uma máscara hidratante pra todos os tipos de cabelo. Ela tem óleo de coco, depantenol e extrato de aloe vera. Sem parabenos, sulfatos e petrolatos. Então vou usar isso aqui hoje pra gente testar. E até ver, né, se vai dar um resultado bom. Eu gosto sempre de testar produtos novos pro cabelo. Pra ver o que se adapta mais ou não, né. Pra descobrir o que é melhor pra mim. Então, vamos lá. Aproveitei bastante esse momento do banho pra relaxar, pra me concentrar nos meus pensamentos. Desligar do mundo. E também pra cuidar um pouco mais de mim. Pra mim, o momento do banho é o melhor de todos. Pra eu conseguir relaxar, sabe, depois de um dia longo. Inclusive, até coloquei umas gotinhas do óleo de lavanda, né, no chuveiro. Eu adoro botar esse óleo, porque ele é um óleo calmante. Então, junto ali com o vapor d'água, sobe um cheirinho maravilhoso de lavanda. Eu adoro. E aproveitei também pra fazer já uma hidratação no meu cabelo e ficar relaxando ali. Eu já falei que o dia que eu for morar sozinha e tiver dinheiro, eu vou colocar uma banheira na minha casa. Pra poder ficar ali tomando um banho, a luz de vela, se relaxando. Mas, enquanto isso, a gente se contenta com o banho relaxante no chuveiro mesmo. E é sobre isso. Tá ótimo, maravilhoso. Já tomei meu banho. E agora eu vou mostrar pra vocês quais produtos eu tenho usado no meu cabelo depois do banho. Eu investi mais, assim, um pouquinho, posso dizer, em produtos depois que eu coloquei meu mega. Porque exige uma manutenção e cuidado com o cabelo pra que ele fique bonito. Mas, nada disso é obrigatório pra rotina de vocês. Então, gente, depois do banho, eu gosto de passar essa queratina líquida da Eudora. Eu acho ela muito boa. É um cremezinho que é um tratamento pra recuperar, assim, os fios. Eu gosto bastante, é pra reconstrução dos fios. Passo esse Miracle Booster também, quando eu não passo no banho, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Hoje não passei no banho, então eu vou passar depois de lavar o cabelo agora, né? Antes de secar. E de protetor térmico, que é mega importante se você seca seu cabelo com secador, usa chapinha, babyliss, qualquer coisa. É muito importante a proteção térmica pra preservar os fios. E eu comprei esse aqui, que eu tô gostando bastante, que é da Trust. E, gente, o cheiro disso aqui é maravilhoso. Então, antes de secar, são esses três produtinhos que eu passo. E, depois de secar, eu passo o famoso óleo da vela. Que o cheiro também é incrível, incrível, incrível. Eu gosto bastante. Passo duas gotinhas, assim, no meu cabelo. Então, vamos lá. Vou passar os produtinhos aqui, antes da gente secar. Admito pra vocês que, até pouco tempo atrás, eu era pessoa, assim, que só lavava o cabelo, passava um condicionador e secava. Eu não tinha muitos cuidados específicos, assim, com o cabelo. Agora que eu tô cuidando mais e tô testando novos produtos. Inclusive, gente, se você são o tipo de pessoa que ama cuidar do cabelo e tem, assim, aqueles produtos que são queridinhos da vida, que vocês são apaixonadas, algum protetor térmico, um óleo, uma máscara, me indiquem aqui nos comentários. Porque eu adoro descobrir coisas novas, principalmente que eu tô começando agora, né? A testar produtos, assim, diferentes. Pra passar depois do banho, fazer hidratações mais intensas. Então, se você tem alguma dica, me coloca aqui nos comentários pra eu testar os produtos aqui e mostrar pra vocês. Agora que eu já passei os produtos, eu vou secar meu cabelo com o secador. Eu tiro praticamente todo o excesso de umidade dele com o secador e depois eu finalizo com a escova secadora pra deixar ele mais bonito. Então, vamos lá. Terminei de tirar o excesso com o secador, inclusive tirei meu roupão, porque eu tava ficando com calor e coloquei uma regata aqui pra terminar. Porque agora eu vou finalizar de secar meu cabelo com a escova secadora, escova modeladora. Essa aqui, gente, é da Mondial. Eu comprei ela faz pouco tempo, justamente por causa do meu mega, porque eu não queria ter que usar chapinha. Então, eu substituí a chapinha pela escova secadora, que danifica menos. Mas, assim, gente, não sei se sou eu que não sei usar direito, mas não é aquela coisa assim, nossa, transformadora. Meu cabelo virou outra coisa quando eu comprei essa escova. E aí, só deixando o cabelo, de fato, mais liso, mais bonito do que só com o secador. Mas também não é aquela coisa, assim, uau, muito revolucionadora. Quem tem aqui embaixo essa escova, ou alguma escova secadoria, tem uma dica pra eu usar melhor, talvez? Me conta aqui embaixo, porque agora que eu tenho, eu quero saber usar ela direito, né, pra deixar meu cabelo mais bonito. Mas, por enquanto, ela tem sido só pra finalizar mesmo e deixar ele um pouquinho mais liso. Gente, eu não sei se foi só porque eu falei mal da escova pra vocês, dizendo que não tinha achado nada demais, mas eu amei como ficou hoje a escova. Meu cabelo tá maravilhoso. Acho que também tem a ver com hidratação, né, gente? Fiz aquela hidratação do Oceane, meu cabelo tá cheiroso, tá limpinho, graças a Deus. E agora, pra finalizar, fica mais cheiroso ainda. Olhinho da vela, vou passar aqui no meu cabelo. Dou uma espirradinha, já acho bastante. Quando eu preciso de mais, eu boto duas, mas uma já sai bastante produto. Cheirinho disso aqui, gente, é muito bom. Não sei nem explicar. Ai, sei lá, parece um pouco abacate com... Olha o cheiro que eu tô descrevendo, né? Mas eu não sei, é muito bom isso. Macadâmia. Tem bastante coisa aqui. Coco. É, o cheiro é bem disso mesmo, macadâmia. Muito gostoso. Eu passo aqui em todo o meu cabelo. Ele é um óleo reparador de pontas também. Então, meu cabelo já fica bem melhor, bem cheiroso. E pronto pra sujar de novo. Pra vocês verem que eu não estou doida, gente. Ó, com óleos de macadâmia e abacate. Eu sabia que tinha algum fundo de abacate nesse cheiro. Eu adoro esse óleo. Eu peguei a versão maior, gente. Tem 100ml, mas tem algumas versões menores também. Mas eu tô com a impressão de que isso vai durar muito. Porque eu uso pro cabelão que eu tô agora, com mega. Eu uso uma... Como é que eu posso dizer? Um pump dele, né? E já é suficiente pro meu cabelo todo. Eu amo. E muita gente no TikTok recomenda isso aqui, né? Eu comprei por indicação do TikTok mesmo. E achei maravilhoso. E agora, gente, vamos pra melhor parte de todas. Que é a que eu mais gosto, particularmente? Que é a parte do skincare. Gente, desde que eu descobri que eu tenho alergia à maquiagem. Meus cuidados com a pele têm sido redobrados. E eu tenho priorizado uma rotina mais básica e efetiva. Então, a rotina que eu vou fazer hoje com vocês, ela é um pouco mais completa da que eu tenho feito normalmente. Porque eu quero aproveitar esse momento, de fato, de spa day pra fazer um autocuidado completo. Passar uma máscara, outros produtos. Mas no dia a dia, eu tenho focado principalmente em água de aloe vera, gel de aloe vera no rosto. Hidratação com o hidratante da cera V e depois um bom protetor solar. Tenho feito esses três passos básicos, que têm funcionado muito, têm ajudado a restaurar a barreira cutânea da minha pele. É uma rotina que ficou muito famosa no TikTok pela Marina Farmacêutica. Vocês podem pesquisar lá no TikTok, que é a rotina que ela indica. Passar um gel de aloe vera no rosto, né? Molhar o rosto, hidratar o rosto com o rosto molhado, com esse gel ou então com água. E depois passar um protetor solar. Então, eu tenho feito isso regularmente. Mas hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais completa com vocês. E vou mostrar alguns produtinhos que eu quero usar hoje de noite pra cuidar da minha pele nesse dia de spa. Então, antes de passar os produtos no meu rosto, né, que eu normalmente passo, hidratante, serum, enfim, eu quero passar alguma máscara. Eu tenho ainda em casa essas duas da Oceane, que eu comprei há um tempo atrás. Essa aqui, ela é uma máscara que ajuda na produção de colágeno. Ela é uma máscara com retinol. E também tem essa aqui, que é uma máscara com ação antioxidante, que ajuda a clarear a pele. Que é uma máscara facial com vitamina C. Eu acho, gente, que pro que eu tô querendo, a de retinol vai ser melhor. Então, eu vou passar essa aqui de retinol hoje. Eu vou botar essa aqui, né. Ela tem a partezinha branca e o líquido. Então, eu vou fazer aqui agora com vocês. São 15 minutinhos que tem que deixar agindo. Vamos fazer isso agora e depois eu sigo com a rotina normal, então. Eu já vou pegar uma toalha de rosto, porque eu tô com a impressão de que isso aqui vai dar sujeirada. Então, vamos se prevenir, porque a máscara tá bem molhada aqui dentro. Então, eu tô achando que vai dar a melecada. Transferir todo o líquido, foi difícil, mas passei o líquido que tava aqui em cima pra máscara aqui embaixo. E agora vamos abrir. Ó, a máscara ficou roxinha, sim, com o líquido. Tá bem úmida. Botei a toalhinha de rosto aqui embaixo pra evitar molhar ainda mais. E vou botar no rosto. Acho que não existe uma pessoa no mundo que fique bonita com uma máscara dessas, gente, pelo amor de Deus. Mas vou posicionar o espelhinho aqui e colocar. Não sei se eu gostei do cheiro. Cheiro forte de... Tipo produto de limpeza, sabe? Já usei máscaras com cheirinhos melhores. Mas vamos esperar pra ver como é que meu rosto vai ficar. Depois de passar. Vou ficar assim por 15 minutinhos, daí vou tirar com água. E depois volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado de como foi a máscara, assim, como ficou minha pele. E pra gente continuar também na sua rotininha de skincare. Gente, tudo bem vocês não me levarem a sério assim, tá? Nem eu tô me levando a sério, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos lá. Gente, tirei a máscara agora com água e eu amei a textura que a minha pele ficou. Ela ficou com uma textura bem sequinha. Eu não gosto de máscara que deixa minha pele oleosa. Ela ficou bem sequinha, mas ao mesmo tempo bem iluminada, sabe? Então tá aprovada. Eu não sabia se eu ia gostar porque eu tinha achado o cheiro um pouquinho forte. Mas ficou bem boa. Não deixou minha pele, assim, com ardência nem nada. Foi bem suave. Então gostei muito. E antes de seguir pros próximos passos, né, do meu skincare, já que a gente tá num spa day real, vou fazer uma massagem aqui de quartzo rosa, né, com meu rolinho de quartzo rosa e com meu guachá. Esse kitzinho aqui é da Oceane também. Vocês viram, né? Eu tenho muita coisa da Oceane, mas é que eu gosto bastante. E vou fazer até porque eu tava sentindo meu rosto muito inchado hoje. Tava me sentindo assim, sabe? Muito inchada. Então eu vou aproveitar pra fazer até pra dar uma desintoxicada, uma desinchada. E pra fazer uma massagem no meu rosto também. E daí finalizar meu skincare 100% com os outros produtos. Eu amo fazer essas massagens, gente, com rolinho. Quando não tinha o rolinho, eu fazia com a mão mesmo. Essas massagens faciais me fazem me sentir muito melhor. Principalmente em dias que eu tô me sentindo inchada. E eu sempre vou fazendo... Ó a cara de concentrada, né? Eu sempre vou fazendo assim pra fora do rosto, sabe? Descendo pro pescoço e tudo mais. Pra de fato fazer essa drenagem, digamos assim. Pra deixar o rosto um pouco mais fino, digamos assim. Desinchar mesmo. E depois já aproveitei pra fazer a minha sobrancelha também. Eu faço sempre numa designer. Mas eu gosto sempre de dar aquela retocada em casa. Só nos pelinhos que tão bem longe do formato. Pra não danificar nem nada, nem dar falhas. Mas eu gosto porque fico com agonia quando tem pelinho sobrando. E mostrando mais detalhado pra vocês, gente. Os produtos de skincare que eu uso, né? No dia a dia. São esses aqui. O que eu gosto muito e amei é esse gel de aloe vera. Que nem eu falei pra vocês. Eu molho o meu rosto com ele. Depois de lavar o rosto. Eu molho com esse gel. E aí passo depois o meu hidratante da CeraV. Tá com essa etiqueta horrorosa aqui na frente. Mas enfim. É aquele hidratante normal. Ele é uma loção tanto pro corpo quanto pro rosto. Eu gostei muito dela. Eu também uso da noite esse ácido da Creamy. Que nem eu falei pra vocês. Um ácido salicílico pra cravos, espinhas. Enfim. Passo a noite. E também tem esse sérum aqui de niacinamida. Que quando eu passo, eu passo antes do hidratante. Ele é um sérum muito bom. Ajudou demais na textura da minha pele. Nas manchinhas. Em deixar a minha pele mais resistente também. Eu gosto muito. Tá quase no fim. E às vezes também eu uso esse sérum aqui, Glam, de ácido hialurônico. Da minha amiga, a Eduarda, que é biomédica. Ela que fez todo esse sérum. A composição dele é muito bom. É um sérum hidratante com ácido hialurônico. Mas não passa muito disso, gente. E também, às vezes, eu passo à noite esse hidratante aqui, calmante da Creamy. Na região dos meus olhos. Que por conta da alergia à maquiagem, fica bem sensível. Mas são esses produtinhos que eu uso aqui no meu dia a dia. E, claro, durante o dia eu passo um protetor solar também. Então, skincare finalizado. E pra finalizar 100% esse dia de spa day, vou passar um hidratante de cutícula nas minhas unhas. Que estão feitas. Mas só pra finalizar mesmo, eu vou passar esse hidratante que ajuda as unhas ficarem bonitinhas. E o vídeo de hoje é isso, gente. Espero muito que eu tenha motivado vocês a fazerem o spa day também. Que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de comentar aqui embaixo. Deixar o like pra eu saber se vocês querem mais conteúdos e assim. E agora que estou 100% ativa aqui no canal, comentei aqui embaixo algum vídeo que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Que com toda certeza eu vou trazer com o maior prazer, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de me seguir também no meu Instagram. Arroba valvera.st Que eu sou mais ativa por lá. Pra vocês me acompanharem de pertinho. E é isso, gente. Boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde. Um beijo. E até o próximo vídeo. Vou dormir aqui agora que eu tô cansadinha. E pronta pra relaxar depois desse spa day maravilhoso. Tchau. Tchau.